Três homens foram presos, suspeitos de roubar e adulterar chassis de caminhões de carga. Douglas Branquinho, cadê você? Fala comigo. Boa noite, Silvia. Boa noite pra você que está acompanhando o Cidade Alerta. Foi uma operação da Polícia Civil por meio da DECARA, Delegacia de Repressão a Roubo de Cargas, que desarticulou uma associação criminosa especializada no furto, no roubo e na adulteração das características desses veículos, veículos de grande porte. Uma investigação que vem seguindo aí há muito tempo. A polícia vinha na cola desses bandidos até que conseguiu rastrear onde eles estavam atuando aqui na capital. Numa operação conjunta com a Polícia Militar, eles conseguiram chegar ao local. Lá efetuaram prisões e encontraram vários caminhões, vários chassis ali, já em processo de adulteração. O delegado Alexandre Bruno está aqui comigo e vai explicar o que aconteceu. Inclusive, doutor Alexandre, falta um dos cabeças dessa associação, que é o Laírton. Só que não é o Laírton dos Teclados, não, aquele que ficou famoso uns 20 anos atrás. É o Laírton Pires dos Reis, que seria um perito ali na adulteração, no crime, nesse tipo de crime, né? Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Silvie, boa noite a todos que nos assistem. Você pontuou bem, fez um resumo da operação. Uma operação conjunta com a Polícia Militar, com a inteligência da Polícia Militar, com o choque, nós conseguimos efetuar a prisão de três pessoas que estavam dentro de uma estrutura, uma verdadeira estrutura industrial, bem montada, bem estruturada, robustecida, para o desmanche de veículos, de caminhões de cargas. Nós conseguimos não só prender esses indivíduos, mas recuperar vários caminhões que tinham sido roubados em outras unidades da federação. Eram trazidos aqui para o estado de Goiás para essas adulterações e depois reinseridos aí no meio, nas rodovias novamente. Transportadores compravam, encomendavam esses caminhões. Você pontuou bem, Branquinho, o principal envolvido aí é o Laírton. Nós já efetuamos a prisão dele por duas outras situações. A delegacia também de furtos e roubos de veículos já o prendeu em outras oportunidades. A Polícia Federal também o prendeu. E agora nós estamos aí no rastro dele. Nós temos a certeza que nós iremos tirá-lo de circulação, tendo em vista a boa investigação que foi feita aí em âmbito de força-tarefa. Inclusive, o que levou o faro da polícia até esse local foi um crime ocorrido fora do estado, só que aí o caminhão foi trazido para cá. É verdade. O furto aconteceu, na verdade o caminhão não foi roubado, ele foi furtado em um interior de Santa Catarina. Em troca de informações rápidas, entre a polícia militar, a polícia civil aqui de Goiás, por intermédio da DECAR, nós já estávamos no encalço desse indivíduo, o Laírton, e nós conseguimos pontuar, identificar que esse caminhão fora depositado nesse local onde ele fazia essas adulterações. Nós aguardamos, ficamos três dias campanados, aguardando o funcionamento desse local, quando então, em conjunto com o choque, nós fizemos o adentramento e conseguimos aí efetuar essas prisões e recuperar esse caminhão. Obrigado, doutor Alexandre, parabéns pelo trabalho. Pois é, e aí o faro da polícia foi justamente porque o número de furtos aí, de roubos, de cargas, de sementes, começou a crescer um pouco. Então a polícia foi atrás e agora só falta o Laírton, que não é dos teclados, que é o Pires dos Reis, que é um perito nesse tipo de crime. Silvia? Obrigada, Branquinho, obrigado. Agradeço demais ao nosso parceiraço aqui do Cidade Aléa.